Eu quero ver, eu quero ver Fala parceiro, pega essa morena bela Começa a dançar com ela até o dia amanhecer Que ela é linda e jovem, gosta sensata És uma tremenda gata, me apaixonei sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se mexer Essa menina quando entra no salão Apaixona os corações, seu corpo tem o poder Ela é linda, famosa, atraente e bela Faz o homem, gosta dela e se apaixona sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se mexer Fala parceiro, pega essa morena bela Começa a dançar com ela até o dia amanhecer Que ela é linda e jovem, gosta sensata És uma tremenda gata, me apaixonei sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se mexer Essa menina quando entra no salão Apaixona os corações, seu corpo tem o poder Ela é linda, famosa, atraente e bela Faz o homem, gosta dela e se apaixona sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se mexer Eu gostei da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinha, eu sou o rei da mulherada Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinha, eu sou o rei da mulherada Eita, forrozão, eu sou o rei da mulherada E o poço tá cheio de dinheiro Puxa, merivão do acorde, ó Sou o rei da mulherada, onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita, eu quero fazer amor Sou o rei da mulherada, onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita, eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Bota muita abração Eu sou raparigueiro e pego o mulherão Eu quero fazer amor e bota muita abração Eu sou raparigueiro e pego o mulherão Eu levo a mulherada pra dentro do caminhão Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Sou o rei da mulherada, onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita eu quero fazer amor Sou o rei da mulherada, onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Bota muita pração, eu sou raparigueiro E pego mulherão, eu quero fazer amor E bota muita pração, eu sou raparigueiro E pego mulherão, eu levo a mulherada Pra dentro do caminhão, no frigopau Esqueira, sou o vaqueiro, hostitação Eu levo a mulherada pra dentro do caminhão No frigopau, esqueira, sou o vaqueiro, hostitação Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Aqui pessoal, o gado aqui vai correr aqui na pega do boi de Acamanha e Renata Esse é o gado que vai correr aqui na pega do boi São de 200 É isso, 200 Sítio Santana aqui de Guaracim Daqui a pouco eu vou assaltar o gado Só aqui O arroz, pega o arroz Hoje vamos pegar a beira de seco é domingo Tô na festa de janeiro Só puxo pra ver cair Que hoje eu tô no Pernambuco Coisa boa tá aqui Vem Lulinho e vem Guinho Na terra do saguadinho Aqui em Guaracim Oi 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 Alulinho eu digo daqui Eu vou botar de pertinho Já que você me lembrou E saiba meu nome é Guinho Eu pensava em vir pra aqui Só pra pegar salgadinho Salgadinho, oi, só pra pegar salgadinho, esse boi velho é nervoso Um boi mal assombrado, se eu errar volto de novo Mas ao invés de correr, vim fazer forró pro povo Desde que eu digo de novo, do começo ao fim do ano E eu vou fazer o repente, que verso eu tenho sobrando Criticar ninguém critica, e aqui tem mulher bonita nessa festa de Silano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto